Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo de um jogo diferente, o jogo de hoje é Moods, exatamente Moods, estamos aqui com o terceiro vídeo com um joguinho diferente, inclusive vou deixar o link aqui na descrição porque esse vídeo está sendo patrocinado, beleza? Primeiro link aqui da descrição vai cair direto na página deles, só clicar mesmo que você não se interesse no jogo, clica, vai apoiar demais o canal, beleza? A gente vai descobrir juntos como que é esse jogo aqui, espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom galera, vamos lá então, quick start, tá? E aqui a gente tem para se inscrever e tudo mais, qualquer coisa você pode preencher aqui, eu vou aqui por enquanto no no thanks, para a gente primeiro ver como que é o jogo, né? Depois a gente, né? Aperta qualquer botão, o jogo está em inglês, tá? O que é isso aqui? São, são, ixi! Isso aqui vira alguma coisa? Não! Que interessante, né? Ah, aqui é para entrar numa dungeon E Ok, foi Não tive muitas informações ali, né? Mas tudo bem Opa Aqui, ó, tem que nesse aqui, né? Lógico A gente não tem pontuação nenhuma ali ainda É isso aqui mesmo, amigo Vambora, vambora Parece que a gente é um robô O jogo está no beta ainda, tá? Ok, WSD, mira com o mouse, botão esquerdo atira Espaço ou o shift Se dá dash Tem habilidades especiais Cada Classe de mech Tem sua habilidade especial Para ativar, botão direito ou F Tá Conforme a gente vai subindo o nível, vai diminuindo também o cooldown Olha lá, tá vendo? Ih, como que eu estou ativo? Ah, tem que esperar Quebrei um negócio aqui Talvez não possa quebrar isso aqui, né? É, realmente não pode, não pode Ok, já entendi E dropa vários Várias coisinhas aqui, né? Opa, peguei uma chave Chave nas dungeons, né? Aí serve para você abrir os Os baús Isso aqui não é o final, não, né? Isso aqui não é o final, não É um mapa isso aqui? Isso aqui parece que é um mapa Vamos ver Aqui é para entrar nas dungeons, ó Eu posso entrar na próxima aqui, por exemplo Ah, calma aí Tem coisa Pera aí, vamos Vamos ver o resto do mapa aqui, ó Para a esquerda aqui Que eu acho que é a entrada, ó Opa, meu amigo Opa, meu amigo Que isso, mano? Nossa, mano Os bichos vêm bravos Matei tudo Dá até um Uma animaçãozinha ali Para indicar que não é Matou tudo Mas eu acho que matou tudo do Né? Do Qual é o nome? Dessa Dessa partezinha aqui, né? Recarregar Abre aqui Peguei algumas coisas Tá Tem um tab aqui Para a gente dar uma olhada, né? Eu posso escolher Algo que eu quero aqui Pera aí Aí, peguei Interessante Bacana, mano Interessante o jogo A gente vem para cá Entra aqui E escolhe Uma dungeon Para a gente ir Que seja a segunda etapa Aqui agora Então, um é esse Ou é esse Qual que não é faz agora? Eu acho que eu vou Para esse aqui Beleza Escolhemos E vai entrando E aí a gente vai passando Parte por parte Daquele Mapa, né? Dentro das nossas escolhas Até chegar no centro Por exemplo Aqui é para a gente Subir de HP Para cá Opa, meu amigo Ih, mano Ah, meus tiros Vem de cima Que louco, mano Que louco Que louco Que estranho Opa Morreu Mano, acho que ele não ia morrer Não, hein Ih, tem mais É, deveras Estranho Essa arma Aqui, né? Esperar o bicho Parar Para poder Aí, ó Tem animaçãozinha Mesmo Para a gente saber Que deu tudo certo Opa Consegui pegar isso aqui Peguei Deixa eu quebrar isso aqui Quebrar isso aqui, ó Vamos para cá O bom é que eu já consigo prever os tiros, né? Nossa, o negócio explodiu e se matou Beleza Opa Mano, o bicho Não perdeu vida Agora morreu Na calma aqui Eu tenho que pegar e aproveitar Para atirar direitinho Se eu ativar aqui o escudo E ficar na frente dele Aí eu fico até acabar o escudo E aí que vai dar certo Ui Tomei um pouco ali Não tem problema Tem que esperar Eu tenho que esperar ele parar Foi, foi 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 Ah, já peguei o jeito, galera Já peguei o jeito A gente só tem que ir aprendendo O que cada bicho faz Porque ali para lá não tinha nada, né? Que interessante Vamos subir aqui Eita, preu Eita, preu Eita, preu Eita, eita, eita Eita, eita, eita Mata, 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 mata Eu tenho que atirar para frente Eu tenho que atirar para frente Morreu Caramba, que dificuldade Isso aqui não destrói Nossa, gente Calma aí Isso aqui destrói? Pera Deixa eu tomar cuidado primeiro Aí, destruiu Destruiu O que é isso aqui? Vou tentar destruir tudo Vou tentar destruir isso aqui primeiro Ah, tem como recarregar mais rápido também Se você apertar R No meio do carregamento na hora certa Calma Beleza Meu amigo Está complicado, hein? Começou a ficar complicado já Pegar os negocinhos aqui Ui Beleza Ai É, o bom é que o tiro nosso aqui vai de cima, né? O bom é que já vai de cima já Beleza Está dando certo, galera O que é que tem aqui? Aí, beleza Ó, tem coisa para fazer aqui, eu acho Ah, eu tomo o tiro a hora que eu passo ali Entendi Volta Na calma, galera Tem que ir na calma Senão a gente morre aqui e perde tudo Aí já viu, né? Aí já viu Tem um negócio para pegar aqui E tem mais alguma coisa aqui Que está vivo ali Que eu não tinha visto Isso aqui Beleza Mas está spawnando, parece Ai, meus olhos Pera Beleza Nossa Recarreguei Não consegui Matei O que é? Mano, que bicho é esse aqui? Caramba Que bicho estranho, mano Matei Vai tirando Por essa Não estava esperando Boss Desbloqueado Vamos vir para cá, então É aqui o boss, galera É aqui o boss, moleque O incruso Incruso? Eu falei incruso? Isso, não sei se eu falei Não sei nem se eu falei isso certo, galera O que é que eu faço? Eu vou tirando desse jeito aqui mesmo? Parece que não está diminuindo a vida dele, né? Gente, parece que não está diminuindo a vida, não Gente, não está diminuindo a vida, não, hein? Ih, rapaz Não sei, não, hein? Vou desviar para dentro do tiro Será que eu tomo? Gente, eu não estou... Ixi, rapaz É, tem que atirar bastante, né? Está diminuindo a vida, mas Demora Ah, eu tomo Se eu dar o dash para dentro, acho Calma aí Girou três Girou quatro Na calma aqui Um na calma Espera ele girar um pouco mesmo Algumas vezes Olha lá Ele vai parar Tomei Ah Nossa, isso aqui vai demorar, gente Eu precisava de uma arma melhor É, eu acho que eu fiz a besteira de ter entrado nesse boss já, hein? Bom, não dá para ficar atirando, né? Ah, agora ele parou rápido Isso não dá para entender Tem uma hora que ele para rápido, tem uma hora que não Calma Gente do céu Gente do céu Vai demorar muito isso aqui Gente... Ó, galera Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Dá para resetar Vamos dar quick Dá exit aqui, né? Galera, ó Esse é o Moods, tá? O link vai estar aqui na descrição Para quem se interessou no jogo Dá um clique lá Mesmo que você não tenha se interessado Você vai apoiar muito o canal, tá? Muito obrigado pelo patrocínio, então E o jogo está muito bacana Eu só devo ter esquecido de fazer mais alguma coisa ali Para matar o boss mais rápido Então a gente já aprendeu mais ou menos Como que funciona aqui, beleza? Mas enfim, galera Espero que tenham gostado Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou E aí 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 E aí